A experiência foi criada basicamente para tentar baratear o custo de uma cuba de ondas que no mercado custou umas centenas de dezenas de dólares e a utilização desse aparato é de grande valia para estar sedimentando o conhecimento de ondas eletromagnéticas no conhecimento dos alunos segundo grau. Esta é a cuba de ondas. Ela é formada por uma estrutura em madeira com uma tela que amortece as reflexões nas bordas, as ondas refletidas nas bordas. Ela tem um fundo de vidro para permitir que o retroprojetor projete as ondas numa tela e um suporte que segura um motor que provoca essas ondas. Então vamos ligá-la para mostrar o funcionamento. Aqui a gente está mostrando que uma onda, no caso reta que está sendo gerada, ela é capaz de contornar um obstáculo. Se a gente colocar um outro obstáculo formando uma fenda, a gente vai ver um princípio chamado de difração. E essa fenda se torna um gerador de ondas circulares. Então a onda que era reta se torna circular ao passar pela fenda. Esse é o mesmo princípio do polarizador. A onda de uma tenda simples. A gente utilizando um obstáculo, ela vai se chocar com esse obstáculo e sofrer reflexão, como se esse obstáculo fosse um espelho plano. Se a gente colocar ele bem de frente, fica melhor a visualização de uma reflexão de um espelho ponto plano. Ela demora um pouco para estabilizar. Você vê uma onda divergindo, né? Notamente daqui a onda se vê bem divergente, né? Por baixo. Em cima começa a divergir e em baixo está uma divergência maior, né? Se a gente retirar esse obstáculo e criar uma fenda dupla, a gente vai ver que as duas fendas vão estar produzindo onda. Essas ondas vão sobrepor de maneira construtiva e destrutiva. Vão ter picos de máximo no mínimo. E dá para ver bem claramente os picos de máximo onde tem onda. Os picos de mínimos, que seria a destruição total da sobreposição das duas ondas, que são as partes mais claras, onde não fica onda nenhuma. Muito bem. Temos um obstáculo côncavo e convexo, mostrando que uma onda ao chegar a um espelho côncavo, ela vai convergir para o seu foco. Dá para ver bem claramente a posição do foco. É uma onda circular, né? Quando você entra no foco, né? Ela vai se concentrar no foco. Parece que você vê se alguma coisa impactando nesse centro, né? Sim. Se a gente virar o espelho, o espelho converso, ela vai bater. Essa foi a reflexão também. É como se o objeto estivesse atrás posicionado no mesmo foco que tinha anteriormente. Como se o objeto estivesse atrás do espelho. O gerador de onda estivesse aqui. Sim, isso. Muito bem. Ótima tarefa. 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 Obrigado.